Fala, tropa! Quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó, e vral! Só vou querer que você fale sobre a sua passagem no Botafogo, Paqueta, que você tinha uma expectativa. Toda essa experiência vasta que você falou aqui pra gente, enfim, Copa do Mundo, enfim, certezinho muito o cuar da história, né, Aul e Lau, né, que hoje tá na crise da onda aí. É uma experiência no Botafogo, assim, que você acha que poderia ter ido melhor? Ou você acha que aconteceu alguma coisa que não te deixou ir melhor? O que que rolou? Não, não, eu acho que foi no... Na hora, eu tive na hora errada com as pessoas erradas, e eu num momento não muito legal, né, eu tinha problemas familiares de... Inclusive, eu não era pra vir pro Botafogo, eu já tinha contrato assinado na Índia. Tinha uma competição na Índia que são os melhores, eles contratam aqueles jogadores já que estão parando, de todas as equipes, jogadores de nome, né, já teve o problema com o Zico, acho que já trabalhou. O Goa, o Zico, o Goa, é tipo Superliga da Índia, né? É, Superliga, né? Então eles fizeram, assim, um projeto muito legal lá, de um ator de Bollywood. Bollywood. É, o dono do time era ator de Bollywood. Muito interessante, né? E aí eu já tinha assinado, só que quando eu cheguei, eu tive esse problema da minha família, problema de saúde, e eu não daria pra continuar trabalhando. Enviei um comunicado a eles, eles ficaram, assim, muito chateados. Até aquele negócio de botar na FIFA. Eu falei, amigo, eu não recebi dinheiro nenhum. Eu só tô te antecipando uma situação. Tinha um mês antes ainda. Justamente pra você poder se organizar, né? Eu ajudei, eu te ajudo. Inclusive, eu contratei alguns jogadores. Ajudei na contratação de alguns jogadores que eu conhecia pra ele. Inclusive, esses jogadores foram muito bem lá. E, enfim... Aí, no Botafogo foi isso. Eu cheguei, tinha um grupo muito grande. O principal problema era dinheiro. A equipe... Os jogadores eram muito insatisfeitos com... Eles tinham sido, parece, campeões da... Foi 18, né? É, foi Carioca, alguma coisa assim. Do Vasco, foi um jogo que terminou. Enfim, não tinha... Mas tinha sido 18, né? Carioca, né? É, não tinham pago as premiações. Tinham jogadores vencendo o contrato. Jogadores com luvas atrasadas. Enfim... O caos. Uma confusão muito grande, né? Jogadores com uma idade já um pouco avançada, né? E a gente tentou ali dar uma organizada, né? Nesse sentido, de tentar buscar alguma alternativa. Logicamente, eu sou um treinador que tem uma filosofia de jogar muito em cima, marcando em cima a pressão e eu tive que, quer dizer, retroceder um pouco a minha forma de trabalhar. É um time que esperava mais, tocava mais a bola, jogava muito no erro do adversário, né? Tinha limitações, né? Tinha um budget de nono pra baixo. Então, a competição é essa aqui. Não é de você querer inventar. Então, eu tentei conversar até com os atletas. O que que agrada mais vocês? Porque eu tô querendo dar um upgrade aqui. E eu achava que poderia ter dado. Só que houve uma comodidade também por parte dos atletas. E talvez uma... Foi um comentário aqui no chat. É. E talvez, da minha parte, de querer uma exigência muito grande. No momento que o clube não tava contribuindo. Contribuindo. Além do fato que as coisas derem errado. O resultado não vem, não tem dúvida. E os jogos nós tínhamos. Nós tínhamos Corinthians lá. Começamos o jogo. Eu gosto de lembrar bem isso. Começamos o jogo com oito ou sete minutos. Dois a zero. Dois gols. E o Flamengo seguiu a mesma coisa. Dois gols. Naquele jogo do Corinthians. Quem foi o melhor jogador em campo? Quem foi? Cássio. Cássio. Segundo tempo. Nós conversamos. Tentei. Falei. Cara, não tem que ter medo de jogar. Vamos jogar. Vamos sair pra cima dos caras. Não adianta se nós ficarmos esperando aqui. O time jogou. Me deu assim, sabe? Me acendeu um... Esperança. Eu acho que o caminho é aqui. E aí começamos a trabalhar em cima disso. Eu forcei muito trabalho. Eu gosto de um time mais dinâmico. De posse de bola. Mas com mais dinamismo e objetividade. E tentei fazer isso. Não fui feliz. Com o Flamengo foi a mesma coisa. Com dois minutos de jogo. Com seis, sete minutos também. Tomamos dois gols. Então é muito difícil você sair com dois gols atrás. Com dez minutos de jogo. E tem que sair pro jogo. Então esses dois jogos foram assim bem... Que marcaram mais no início. E aí o jogador perde a confiança. Quer dizer, o treinador já começa a ver outras opções pra você tentar mexer naquilo que vem. E logo pela frente nós tínhamos o Inter lá. Lá. E depois seguida a Sul-Americana, que era o objetivo deles. Era o objetivo maior. Seguindo a Sul-Americana. Seguindo a Sul-Americana. E ao Inter nós fomos com um time mesclado. Fizemos até um bom primeiro tempo. Mas perdemos de três a um. Três gols. Assim. Muito simples. Infantis que nós tomamos. Falta de atenção. Falta de... Coisas que acontecem no futebol. De quem não tá focado. Vamos dizer assim. De quem não tá focado no jogo. Não tá ligado no jogo. E depois daquele jogo nós viajamos pra... Pra... Isso foi em que ano pra quem tá? Dezoito. Dezoito, é. Dezoito. Pra Sul-Americana, pra... Acho que foi pro Peru. Foi Peru? Foi Peru. Acho que foi. E... E com a promessa de sempre... Ah, semana que vem vamos pagar. Semana que vem vamos acertar. E já viajamos com essa promessa que iria ser pago. E não foi pago. E não foi pago. E aí tivemos problemas lá também. Jogamos até bem. Fizeram um a zero. Nós empatamos o jogo. Tivemos duas chances pra... Pra matar o jogo. No final do jogo, tomamos um gol. Né? E voltamos. Depois daquilo ali, no vestiário mesmo, eles tomaram a decisão de... Ah, não dá mais. Não sei o quê. É, é o problema de vocês. Vocês querem. Mas aí que tá. Se você for analisar depois, os jogos que vieram depois, eram os jogos da nossa competição, que era do nono pra baixo. Que era, se eu não me engano, era Atlético Paranaense, não. Era Paraná. Sim. Paraná e os outros clubes. Você enfrentou a galera quando chegou... Nós ganhamos o que tínhamos que ganhar, que era o Chapecoense. Ganhamos de um a zero no... Em casa. Ganhamos de um a zero. Depois, Vitor, aí depois é que nós fomos jogar lá contra o Inter. Então, acho que... Esse foi o panorama, assim, né? Eu até escuto... Uma vez me questionaram... Não, que o Dudu... Que o Dudu Cearense tava no grupo, né? O Jefferson tava no grupo. É, jogadores que você treinou lá no Sub-20. É, sim. E... Ah, que houve um consenso dos jogadores pra poder tirar... Eu não quero acreditar nisso. Porque eu acho que todos... Eles são homens, né? Tem pessoas que tem família, tem tudo... Isso no clube teria sido isso que eles falam? Não, depois que eu saí... Sim, vocês já falam. Se falava isso muito... Eu não quero acreditar nisso, porque eu... Acho que isso dentro da minha cabeça não cabe, né? Mas eu fiz tudo que podia fazer ali, entendeu? Tentando motivar o grupo e... Mas são coisas que, às vezes, não dá certo. O futebol não dá certo, às vezes, né? E é aquela coisa, né? E eu tô torcendo muito que o Botafogo ganhe. Por quê? Porque vai provar o certo do futebol. E aí E aí E aí Obrigado.